Dessa vez Vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado Nos aborrecer Sempre Que a gente fica Numa boa sempre O nome daquela pessoa Sempre A dona vem nos detona sempre Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afasta você de mim Para de gritar Que eu não vou mais te escutar Agora sou eu Quem peço um tempo Pra falar Se quiser um tempo Se quiser um tempo Lamento Dessa vez O tempo é o fim Sempre Que a gente fica Numa boa sempre O nome daquela pessoa Sempre A dona vem nos detona A dona vem nos detona sempre Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afasta você de mim Para de gritar Que eu não vou mais te escutar Agora sou eu Quem peço um tempo Pra falar Se quiser um tempo Lamento Dessa vez O tempo é o fim Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor do mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afasta você de mim Para de gritar Que eu não vou mais te escutar Agora sou eu Quem peço um tempo Pra falar Se quiser um tempo Lamento Dessa vez O tempo é o fim É o fim Senta aqui